Rodrigo, qual envolvimento você tem nessa morte? Nenhum, nenhum, nenhum Você conhecia o PM? Não, nenhum, traga a mulher dele pra dizer se eu tenho algum envolvimento Traga a mulher dele, através da foto aí que foi até a casa do meu colega aí que tem uma foto minha com ele aí, tá entendendo? Aí estão querendo encontrar uma arma lá que eu não sei nem se é dele Aí estão querendo botar pra cima de mim aí, tá entendendo? Estão querendo botar Você estava onde lá naquela noite? Eu estava na casa da minha sogra, eu tenho provas com isso No dia da morte do PM, eu estava dormindo no seme aberto, tem como eu provar Que eu estava dormindo lá, do sábado pro domingo Você foi lá, assinou direitinho? Assinei, não, eu durmo lá Aí num dia que, no outro dia eu fui pro interior carregar uma mudança e sofri um acidente, tá aqui Sofri um acidente na BR, a BR de Seramirim Aí de lá pra cá fiquei de cama Aí quando foi hoje os policiais abordaram eu na minha casa Com essa arma aí, que essa arma aí pode fazer um exame nela Que eu ando com ela porque eu tenho inimizado Doutor Atos, três prisões, elas podem estar interligadas? É, pode haver uma interligação No caso do Queca, embora ele já estivesse sendo monitorado através de denúncias do serviço Diz que denúncia, é, e já havia um trabalho pra poder pegá-lo como um traficante que atua ali na área Também surgiu depois dos homicídios ali no final de semana no Jardim Lola A informação que ele poderia estar com a arma do policial que foi vitimado nesse final de semana Tá, né?